E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo falando sobre a carteira do milhão, episódio de número 34, onde iremos investir mil reais na bolsa de valores. E ressaltando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, ok? Então vamos agora para a próxima tela, onde iremos falar sobre o que houve no mercado. Então o Ibovespa caiu quase 2% na volta do carnaval, então isso aqui é uma mega ressaca após o feriadão, né? Então, o que estava acontecendo? Então é basicamente assim, resumindo, tá? Referente a quebra de expectativas no governo americano, pois parece que o Federal Reserve vai estar ajustando os juros, né? Então se mexe com os juros americanos, isso acaba impactando nos mercados internacionais, inclusive a brasileira, ok? E também fortes perdas, né? Também reação negativa dos investidores, possíveis problemas com a demanda global de commodities, né? Que também pressionaram os ativos, levando a bolsa a fechar o dia em forte queda, ok? Então, resumindo, é por causa dos juros americanos e também a parte de commodities que acabou fazendo o Bovespa, ele cair quase 1,85%, tá bom? Então, quando tem quedas, eu vejo assim se tem alguns ativos interessantes para investir mensalmente na nossa carteira do milhão E conforme a capa já denuncia, nós vamos estar investindo nessas duas empresas Mas antes de mais nada, vamos agora para a carteira do canal, né? Então deixa eu dar uma atualizada Então, após a atualização, nossa carteira está, peraí, está positivo 7,08% com lucro de 2.363, considerando também os proventos acumulados, tá bom? Então, o que mais? A gente tem a lucratividade disso aqui Vamos mostrar como é que está a parte de proventos, proventos, né? Então, proventos que a gente recebeu no mês passado, que mês de janeiro foi de R$4,36 Que nós vamos estar reinvestindo hoje, ok? E proventos previstos para este mês, né? Que eu vou somente lançar no mês que vem, que vai ser quase R$17, ok? Mês que vem a gente vai estar entrando dois, em março e em abril, vai estar entrando dois proventos até que interessantes Que, deixa eu ver qual que é Ó, de janeiro De janeiro foi da Itaúsa O fevereiro foi da Klabin Merrequinha, mas melhor do que nada Março vai entrar, ó, nossa BBSE, que é a parte de seguradoras Santander, Itaúsa E abril vai estar entrando da Itaúsa e da TRPL Que maravilha, ok? Então, esse aqui tá Essa é a situação atual, né? Da nossa carteira Chega de delongas, vamos agora para Aqui as empresas Primeira empresa vai ser a TRPL4 Eu acredito que No setor de transmissão Ainda tá num preço Que no meu caso Eu acho como Interessante, né? Tudo bem que ele não tem pago assim Tantos dividendos Mas eu acredito que Para quem investe a médio e longo prazo Assim, tem tudo para dar certo, ok? Então vamos aqui Aqui a cotação Deixa eu abrir aqui a minha calculadora Calculadora, essa Calculadora vai ser R$500,00 dividido por R$22,23 Que vai dar em torno de R$22,00 Vai ser R$22,00 Eu vou colocar É, R$22,00 R$23,00 R$23,00 Então vamos aqui para R$7,00 e R$2,00 Dividendo Nova ordem Vai ser TRPL4 R$23,00 R$23,00 Preço unitário Preço unitário R$22,00 R$23,00 R$22,00 R$23,00 Ok? Então compramos R$23,00 Ações do TRPL Que é setor de Energia elétrica Mas na parte de Transmissão Ok? Então Deixa eu fechar aqui A calculadora A próxima empresa Que nós vamos investir Conforme a capa Já denuncia Vai ser na Klabin KLBN 4 Ok? KLBN 3 ao 4 Assim os dois Estão com preço igual Então eu vou na 4 Que tem Se eu não me engano Acho que tem um pouco Mais de liquidez Ok? Então paga bom Dividendo Eu acredito Que o preço Até que está Abaixo dos R$4 Eu acho interessante Principalmente Eu estou comprando Se tiver abaixo Dos R$3,80 Então É uma empresa Assim que vale a pena No setor De celulose Ok? Então vamos aqui Abrir a minha Calculadora Calculadora Cadê? Calculadora Deixou aqui R$500 Dividido por 3 e 78 Vai dar 132 Olha Eu vou conseguir Comprar um lote Mais 32 ações Então vamos aqui Para o perfil Dos dividendos Nova ordem KLBN 4 Vai ser 132 ações Preço unitário 3 e 78 Salvar Aí deixou Fechar aqui A calculadora Eu vou dar Mais uma Atualizada Aqui Já com os Aportes Realizados E já temos Aqui a atualização Deixa eu mostrar Como é que está A composição Da nossa carteira Então Está mais ou menos Assim O bolo De empresas Investidos Na bolsa De valores Ok? Está um pouco Mais pulverizada Mas vocês podem ver Que mais de 50% Está no setor De energia Bancos Saneamento Seguradora E seguradora Ok? Essas aqui São as empresas Que eu estou investindo E a gente Vai estar investindo Assim Mensalmente E mostrando Como é que está O Resultado Ok? Então Vocês podem ver Que Já em 2023 A gente já está A gente já está Em fevereiro Mas a expectativa Já é De superar Né? Os dividendos Que a gente recebeu No ano de 2022 Gente Então Bolsa de valores Demora Vocês podem ver Pouca coisa Mas já começa A aumentar Entendeu? Os valores Que vão estar Entrando assim Mensalmente Entendeu? Então eu acredito Que até Meio do ano Já vou superar Tudo que eu ganhei Assim De dividendo Do ano De 2022 Então eu vou Fazendo isso Ano a ano Né? Investindo Mensalmente Né? Uma Aportando Mensalmente E fazer esse Bolo crescer Para depois Em breve Ter a minha Independência Financeira Ok? Então Acho que é isso Eu vou estar Finalizando aqui O vídeo Espero que vocês Gostem É Desse vídeo Deixa aquele Like ou Dislike Comente e compartilhe Se inscreva no canal Para estar por dentro De próximos episódios Da Carteira do Milhão Então é isso Gente Valeu!